Fala galera do canal Huli Play Games, aqui é o Huli, e estamos aqui de novo com o Olsen do bagulho de Mayhem lá, e a gente vai continuar fazendo a campanha aqui, eu mudei minha arma, eu coloquei um escudão pra ver se muda alguma coisa, né, tô testando, o martelão continua top, 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 e eu não consigo usar essa skill aqui porque ela é only usable with steps or catalysts, eu não sei o que que é isso, é o spell, não sei se eu tenho que tá usando staff pra poder usar ele, mas não é pra mim, caralho malucuinho, já deu A precisão do ataque foi Violento Esse bicho aqui tá mais forte A gente é o reforço de um homem só, né Pra quem Caralho, esse bicho tá aguentando pancada mesmo Eu tô com uns itens aqui no inventário que eu já equipei Os melhores, eu acho Eu acho que vai virar mais, colocar Eu posso jogar essas coisas fora, né Os que eu não vou usar Eu vou jogar fora, eu sei que eu deveria vender Mas só pra dar uma liberada aqui No inventáriozinho Vou deixar mais ou menos assim Vamos ver se a gente tem uns scroll pra dropar uns negócios Assim Dropando uns itens meio bosta Não vou pegar não, porque esse jogo aqui, item bosta É foda Dá um martelão e depois Dá o coisa, deixa eu só Ver o que que é isso aqui, ó Ah, pra gente poder equipar aquele bagulho, né Aumentar a velocidade, eu vou aumentar Tô feroz, insano 20 E o toughness Que é pra gente ficar tanque Já aumenta mais um pouco Dá um apply Eu acho que ele aplicou Tão com 213 de... Esse... Olha, tem um bagulho aqui Era um cara meio mortinho Caralho, praga de rato A Plague Tale inocência aqui Nessa porra É ruim de acertar os hits Ratão gordo, velho Já viu que era a piada do ratão? Vou lá enfrentar o ratão Ah, a gente tem um shrine aqui também Oxe Tem que evitar bastante a void aqui nos ataques É dois desse grandão, cara Meu ataque é muito curtinho Desmontamos um No começo, né No começo é meio complicado Mas depois eu acho que vai ficar bem melhor Vou dar um dashzinho aqui Ah, meu Deus Gastei a toa Ah, era Não me focou Ai, tomou na cabeça Mas a minha missão aqui é entrar A... Achar a entrada de meio que uma dungeon, né Severe Cave Network A gente vai entrar Achar a entrada dessa parada aí O bom é que o meu machadão Ele rebenta todo mundo que tá em volta Isso aí é um negócio Importantíssimo E é bom que a gente continua Não fazendo vídeo desse jogo aqui E vocês vão ver o desenvolvimento Do meu personagem, né, mano Esse tipo de jogo aqui Geralmente eu vou até o final Até o bichão ficar Foda elástico Eu tenho uma dificuldade Um pouco grande de fazer builds Mas Eu me empenho bastante Pra poder fazer um Negócio da hora Eu quero que o meu personagem Fique monstro Ih Tá aí Ficou bom, hein É da hora Que ele tem mecânica De Path of Zion Coisa E ele me lembra um pouco De Diablo 2 também, véi Sei lá É muito louco Tá valendo a pena Não vou pegar esse spawner aqui não Aquele bicho Vamos dar uma explorada, né Que esse jogo aqui Geralmente a gente tem que dar uma explorada no mapa O único ruim Eita porra Eu não tô querendo enfrentar isso não Mano Eu vou morrer Eu não vou não Ai, meu Deus do céu Ah, mas tava bom demais Pra ser verdade Vamos aproveitar que eles estão juntos aqui Vamos aproveitar que a gente tá tanque um pouquinho Vamos tankar e vamos bater Ah, tá de boa Não, tá de boa não Mentira Oh, shit, man Eu não sei por que eu voltei a vida Eu devo ter algum item Alguma coisa Calma Agora eu acho que eu morri Rapaz, nada que duas vidas extras não resolva Ainda pegamos uma conquista na Steam aqui Meu Deus, sou muito brabo Caralho, eu não entendi esse sistema não Esse aqui tá melhor que o que eu tô usando Eu vou ter que usar o marretão, velho Esse negócio de ficar usando Negócio de ficar usando arminha com escudinho Não é pra mim não Tem que ser pancada bruta Isso aqui é o que? Ah, o bagulho das habilidades lá PFL fez zile na veia Vamos colocar aqui um Dano de melee weapon Ferocidade 8% de ataque damage Critical strike Codown reduction Não tem nem skill para usar codown reduction Vamos aplicando de 1 em 1 e vendo o que que rola Tem que achar a entrada dessa dungeon Eu vou, esse vídeo aqui vai até a gente terminar Essa dungeon aí que o cara tá mandando nós fazer, tá, mano? E aqui o bagulho já ficou feroz Olha aqui a pancada Olha a pancada da marreta, que diferença Não, outra coisa Eita porra, já tem um cara que vende um trem aqui, diferenciado Comprei um errado aqui, mano O que é isso? Ai, comprei, não quero isso não, mano Achei que fosse um medalhão Um medalhão, alguma coisa Comprei por cento e cacetada Vendi por vinte e cinco Aí, o plague tail Dá uma chatada Nossa, upei na hora Level quatro God O efeito quando o personagem upa é louco, hein? Vem cá, ratalhada O vendedor ali E aqui a gente chegou num lugar Eu acho que a missão tá marcada no mapa com esse círculo branco Caralho, se eu segurar a skill na hora de bater Parece que ele dá um impacto mais forte É uma sensação boa, mano Quando você dá essa pancada na cabeça dos bichos Dropamos aqui um chest Só bobagem Eu quero os itens azul E tem verde E tem Então eu vou ficar enchendo o inventário à toa Aqui eu acho que não tem nada Ih, aqui tem uns shrinesada Aí já viu uns Uns bizurinhos Já arrebenta A sensação de De prazer estourando essas carapaças deles, cara Já era Mano, esse marretão aqui eu acho que virou um poder Vamos colocar mais um pontinho aqui Caralho, mas quando você pega um ponto Você pega tipo muito ponto Não é pouco Da hora que eu tô fazendo dano pra caralho É a hora que eu tiver que bater nos caras Ó, goldizada Pelo menos a gente tá ganhando um gold Três de gold, né? Pode dizer que não ganha nada Tem um maluco porcado aqui Ó, azul Azul é perigode Equipa no lugar dessa mãozinha aqui Tapaya Rapaz, eu tô Parecendo um monkey, né? Tô jogando de monkey em todo lugar Monkey gosta de andar pelado Vamos subir aqui Não, não é por aqui não Tem que olhar no mapinha ali do lado Minimapa Meu Deus, ele poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Só pra... Eu não consigo pular aqui Tem que descer por lá E aí vem o bond Opa, que que é isso? Pega Uma habilidade, mano Only use with balls and pistols Da hora Habilidade que a gente só pode usar com arco e pistola Ai, ai Meu Deus Eu quero uma habilidade que eu posso usar Olha lá Ele que tá equipando Mas eu não tô podendo usar as paradas Tamo dando azar nesse começo de jogo, hein? Como é que a gente passa nesse fogaréu aqui? Será que não vai queimar? Ih, queima, velho O negócio queima mesmo Já tão começando a bater 68 72 Tava batendo 20 Aqui os besourão do Racha crânio Tá de boa Cara, é a lerdeza que ele bate É muito grande Mas em compensação Parece que ele dá um dano da hora Lógico que eu vou equipar isso aqui E lógico que eu vou... Esse aqui não sei se tá valendo mais a pena 42 de health Não mostra o... Esse aqui a qualidade é 2 Então eu vou pela qualidade do item ali Duas estrelinhas Que ele parecia ser melhor Matar mais uns... Uns sapos esquisitos aqui Tem que ficar de olho na minha vida Cara, a marreta é o poder, velho Não adianta É igual no GW2 lá A marreta no menino ficava louco Matar esse... Fazer esse pull aqui Aí, ó Tem mais um Caralho, eu acho que se eu tomasse a dele ia doer um pouco mais, hein Agora tem uns fantasmas Tem tudo Nossa, toma esse dash aí O dash é espontâneo, tá? Eu não uso nenhuma skill pra poder dar ele, não Por que eu tenho que matar isso aqui? Eu tinha que destruir, senão eu não parava de vir essas fantasminhas não, cara Camarada Spalder Nossa, eu pus o mouse assim Falei, caralho, o item laranja já? Não Não era o item laranja Ó, a primeira ombreirinha que a gente adquire Tem que achar a entrada dessa parada, velho Mas eu tô achando que o Emerald Isso aqui é uma skill Vamos lá ver Ah lá, é a mesma coisa Mesmo não pode ser utilizado com as armas que eu tô usando, velho Triste, né? Triste a realidade Aqui tem outro boss Esse tipo de jogo, não sei se vocês estão acostumados e tal Geralmente é exploração de mapa, né, manos? A gente anda o mapa inteiro, descobre as paradas, upa o personagem Aí vai, mata um boss, mata alguma coisa Porque... Ah, não é boss É aqueles bichos meio raros Meio elite, né? Fih, eu tô forte, cara Eu tô fortinho Pra esse nível, né? Aí, ó Dá ali mais bichos Eita porra Mas o cara deixa a bomba É um granadeiro Ai, ai Usei a pocha ali Que o negócio É um das granadas O outro na pancada É a parceria dos meninos Os caras fecharam Aqui, ó Já vi um Um elmozinho Vamos ver o elminho como é que é Como eu tô sem elmo nenhum, né? Vambora Acho que deve ser a mesma coisa os dois Resistência Force Shield Doze Force Shield From Hell of Globes 10% de... Aí, esse aqui dá block chance, mano Block chance é importante Ah, já estamos começando a ficar como? Espartano Aú Level 4 Tem um bagulho de colocar a habilidade aqui Vamos colocar Ataque Damage Critical Damage Codown Reduction Eu gostei disso aqui Ferocidade Vou colocar aqui Aí ele já vai mandar nós Pra outra árvore de habilidade aqui Ataque Speed, mano Ataque Speed Imagina Atacar um Ataque Speed Num Warrior Desse aqui Vai ficar louco, hein? Eu preciso mais poder Calma aí, gente Ó, caralho Já tá explodindo Você começa a jogar com um personagem Em milícia Você fala, caramba, velho Ele não vai ter dano em área, não Mas aí você pega uma arma dessa aqui E o cara começa a bater Tipo Poupar o trampo desse cara Que fica correndo atrás da gente Que nem um doido Depois pode chegar lá na frente E morrer, né? Já vamos sacrificar o menino aqui mesmo Vamos matar esses bichos aqui Cara, é uma só É uma só Explosion O ruim é que eu tô muito lerdo Muito Vocês não estão ligados Na lerdeza que tá Pra o meu personagem se mover Ah, não de novo Está chegando perto da cidade Ai, ai, que merda O que o diabo está acontecendo? Pegar uma daguinha Da hora Acontece uma sumonada De uns bichos aí Isso aqui Numas 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 calabouços, né? Nas Nas rifts Vai ser fera Vai estar matando os bichos do nada Aí vai estourar um ataque de fantasma Na sua cabeça Isso aí vai ser foda O poder flui Através de mim Let's go Aí, achamos a entrada Do calabouço Que diz a lenda Que era pra ser um calabouço ali, né? Vai ser aquelas dungeons Se for igual ao Path of Esire Vai ser aquelas dungeons escuras Porque a primeira dungeon Meio dungeon Meio calabouço Que você entra do Path of Esire Lá É um bagulho cheio de umas naga, né? Uns bichos de água lá Sneaky Bastards Eu gosto de matar muito Ih, olha lá O Catalyst Aquilo ali que eu tenho que ter Pra usar as paradas Juntar a fúria Batendo os cara GG Peguei o negócio Vamos ver o que é esse tal Desse Catalyst Não para de nascer, bicho Ah não Deve ter alguma coisa aqui Não tem um ninho De Mafagafo, não? Aí, acabou Vamos lá É isso aqui Tem que usar Esse cristal Mas aí Pra usar esse cristal Beleza Eu posso usar as habilidades Mas aí eu não tenho E se eu tacar uma adaga? Vamos fazer o teste, manos Aqui tem Olha, eu posso usar Opa, minha habilidade, mano Isso aqui é interessantíssimo Tá, aqui Aumenta o dano em 30% Codown menos 2 Dano, né? Que era o da pancada Deixa eu ver se eu apertar um aqui Não acontecendo Oh, virei Meio de Frost Cara, as skills desse jogo Que bonita, véi Caralho Uma setazinha Eu já falei Mano Eu acho que é uma retona Seria mais top aqui Mas eu vou tentar fazer A adaga não tem tanta eficiência Igual a parada não Achei esquisito Opa A gente tá pegando Mais habilidade aqui, véi Essa aqui é com pistola Essa aqui é com O ruim Que a gente tem que ver Que habilidade que a gente pode utilizar Cara, isso aqui eu achei uma merda Ah, essas aqui eu já tô usando O que que é isso aqui? Olha lá, eu tô usando filtro Ah, tem o filtro, ó Eu só tenho uma que eu posso usar com machadão Com a adaga Eu tenho uma também Com esse trem Eu tenho duas Que isso aqui é um bagulho meio mágico, né? Então não é o ideal pro meu personagem, não Eu tô usando pra testar mesmo Vai ter que ficar assim, manos Porque por enquanto eu não tenho A que eu preciso ter Vamos aumentar um pouco a resistência do meu Conforme eu aumento um, diminui o outro Vocês viram? Que da hora E eu tô ficando muito sem agilidade, véi Porque eu tô aumentando tudo Nossa, se eu aumento a agilidade Diminui minha ferocidade What the fuck? Wisdom, foda-se Tem como tirar? Cara, eu vou deixar um pouquinho de agilidade É porque eu acho que é tudo uma média, né, véi Interessante o jeito que esse jogo faz Vamos colocar aqui mais um pontinho Attack Damage Critical Strike Eu não sei se eu vou pra outra Pra outra parada Não sei se eu vou pra cá Mas eu acho que eu vou terminar de colocar essa árvore vermelha aqui Porque ali é onde tá o dano que a gente vai precisar nesse começo de jogo Mano, eu não gostei das habilidadezinhas Mentira, gostei sim Eu vou bater no ataque básico com a daguinha aqui, ó A daguinha parece que ela vai acelerando o hit Parece que... Nossa E é bonito Quando você bate no bicho Parece que... Faz um... Olha, que da hora Demora, tem efeito demorado Qualidade de 2 5% Valor é 11 Não tem um bagulho que falar Item level, tá ligado? O item level das paradas é o que... Olha, Force Shield Eu não sei o que que é... O que que o Force Shield Influencia na gente ainda Eu não posso fazer isso agora Esses muggers aqui, rapaz Coronavírus aqui não Nossa, a daguinha não tem dano Meu Deus Que bicho cheio da vida Pegamos um elminho melhor Resistência em tudo Element... Existência elemental Vamos trocando Vamos fazendo as experiences Mais um elminho, meu Deus Não quero Acabei de trocar Tô testando esse ainda Vou ter que pegar outro É igual... O que eu falei pra vocês É tipo FFZI mesmo, mano Porque, ó A dungeon é toda escura Apareceu um Demogorgon aqui Tô bem Estamos safe Safe and sound O que tá salvando... Opa, Demogorgada O que tá salvando nós É essa marretada aqui, ó É punk o bagulho, véi É muito punk Ah, dois Demogorgon Congela eles e começa a estourar na marreta Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora Gostei Cara, tá muito cansado Essa daguinha Não dá não Aí eu vou ficar sem habilidades Porque eu não tenho habilidade Porretão Eu vou deixar a daguinha Só pra poder utilizar A habilidade do... Do outro trem ali Só pra poder congelar os caras Porque esse congelamento aqui Vai me salvar uma hora Ó, marreta ali E os bichos tão ficando com mais vida Eu não sei se é porque a gente tá submerso aqui Os caras tão protegidos pela luz do sol Aí... Já viu, né? Lá fora eles tão mais fracos Pegamos uma ombreira azul A minha já era azul Mas essa aqui... Ó, eu uso duas Ai, que loucura Ali eu achei que equipavam um outro negócio Fodeu Apareceu uma Hydra aqui Meio cabulosa Meu Deus Vai ficar aparecendo até quando? Eu tenho que quebrar esse negócio Tô de boa Tô com o Life... Life Shield tá bom Pego o Globo Falei que ainda fica esses Muguerça Do Coronavírus aqui Atirando na gente, véi Bom... Dead aqui... Supostamente tem um bicho Tem um bicho azul aqui, quer ver? Ah lá Debogorgo azul Vou dar uma congelada, né? Mano... A setinha de gelo ali Mago Frost já deu... Deu... Deu conta Cara, podia dropar uns itens legais Os negócios Tenta dropar uns esses trem feio Aumenta mais 6 mil Wisdom Aumentar Wisdom é bom Porque o nosso gelo vai ficar top Mas é ruim Porque a gente Não é focado em magia A gente é porradeiro Eu quero skills Com o machado Meu Deus Eu acho Eu acho que eu fiz caquinha Nossa, mas essa skill de congelar Tá dando uma salvada linda Dá seu bônus aí Tadinho Isso aqui nem veio nada Oh yeah Up do up O pior do morcega É que ele não vem pra cima da gente Ele fica ali de boa Concentrado Apenas mais um ponto aqui Eu aumento a ferocidade E eu tomo na cabeça 21% de bônus From ferocity From ferocity Vamos ver se É, tá Acho que tá batendo bem Eu não consigo dar adagada no morcego Já que a gente coloca os pontos de habilidade Vamos continuar subindo Tem que achar É a mesma coisa dos outros jogos Mano Tem que achar a entrada pro próximo nível O próximo nível tem bicho mais forte ainda Só sei que eu já tô nível 6 no rolê Os últimos vinhos vão só tomando Olha, morcego resistente Cara Mexendo o corpo desse Desse cara dead ali Vamos ver quantos níveis são Cara, esses morceguinhos tão chatos Se eu tivesse de hunter Uma hora dessa aqui Ia ser tão facinho Ai, lá vem mais 10 mil morguerso Já era? Achatados devidamente Caralho, é grande aqui dentro, hein Ah, ainda parece isso aí O Phenomenon Não gostei dessa palavra Phenomenon Ronaldinho Phenomenon Bom que aqui tá estreito Então a gente consegue Isolar os malucos Aí Ó, veio outro catalyst aqui 56 cento de reduction Equipou um, joga outro fora Joga um brilho fora Tá enchendo meu inventário de bobeira Isso aqui depois Mano, vamos jogar pelo menos os branquinhos, né Os branquinhos é bobagem O azul Vamos ver se a gente consegue quebrar eles depois Com alguém lá na cidade Transformar em uma geminha Alguma coisa que possa ajudar nós no Não sei como é o sistema de craft aqui ainda Lá vem o Phenomenon de novo Só que aqui vai vir as hidras junto Mas agora eu consegui rebentar o bagulho rápido Ó, temos um Oh, a Great Sword, hein Quem sabe não é agora que a gente pega uma skill de Duas mãos e larga a mão dessas magias Eu só tô usando a magiinha porque não tem escolha Tem que Tem que usar alguma coisa pra poder me manter vivo mais fácil Vamos ver o que que é Por favor, seja A mesma coisa, é magia, velho Que droga Magia só com esse trem Aí pegamos aqui a Great Sword Mas ela dá menos dano, eu acho A 13 e a 20 Mais dano que a minha espada Mas se eu equipar ela Nossa, mas ficou massa, hein Vamos dar umas porradinhas com ela aqui Só pra ver como é que é o esquema Já gostei Vou quebrar esse negócio aqui Porque ele fica sumonando uns bichos Cast Chest piece Dropou um chest ali amarelo pra nós Já tá começando a dropar item amarelo assim, cara No diabo não é assim não, hein Vamos aqui Olha, garoto Tamo como Somou soldadinho, tá ficando bonito Ó, a gente tem um escudo extra aqui Será que é a habilidade do chest? 3% AD block And allow any weapon to block Ó, permite que qualquer arma bloqueie Uma bela passiva, cara Uma bela passiva Bom, vamos falar com o NPC da Quest ali Ó, aqui tem um teleporte Nice E esses TP aqui são bons Que isso, meu Deus Cosmetic inventory Ah, tem as paradas de botar skin, velho Skin pesada Ó, os itens que eu já fui pegando Sorcery skins Tintas Cara, loucura isso Tá bom Ó, e ainda fica o personagem aqui, ó Mas eu tô estilo Dark Souls Eu tô poder Vamos colocar isso aqui Mais ferocidade O que que é isso aqui? Codal reduction O que que é isso? Isso aqui deve ser boa Raid per hit Nossa, eu quero muito Quero muito aquele Raid per hit ali Increase Raid Coisa per hit Aí, mano Mesmo não tendo habilidade pra utilizar Ó, só pra mostrar pra vocês Que eu não tenho habilidade, tá É... Só tenho essa aqui Que é a que eu tô usando Que é a do Barretão Eu vou usar a Greatest Sword Cara, eu vou... Remove isso? Como é que remove? Não tem como remover Vai ficar aqui Até a gente... Até a gente ter uma... Outra parada pra poder utilizar Uma skill da build que eu quero fazer, né Porque fica fazendo build Ó, tem um trem que desce Aqui eu desço Aqui eu desço Mas tinha um outro... O objetivo não era aqui, né Novo Bounty hunting Ah, aqui é como se fosse um calabouço Dentro do calabouço Nossa, mas olha o jeito Que ele balança na espada Ficou muito melhor, mano Guerreiro tem que ser assim A daguinha A daguinha, nada Pode vir agora Entra um dentro do outro e vem É uma espadada, cara E vai pro saco É, dá pra fazer isso aqui ainda, ó Que aí é over Aí é muito over Que delícia, cara Esse jogo aqui é pra você pegar e falar Nossa, tô estressado hoje Aí você vem explodir uns bichos Esses bichinhos aqui que eles dão uns dash cabuloso Ó, tem um boss aqui, ó Agora é a hora do... Vamos ver Pra ver se a buildzinha tá funcionando, mano Vamos matar essa galera primeiro Vai, ataca Tem hora que não vai E o boss tá aqui Eita, porra É um Demogorgue tunado É um Demo Tuning Nossa, mas ele... Ele stunou e foi Só isso Só adeus Nossa, olha o machadão, mano Two-handed Ou essa Great Maze Two-handed também Ah, o Staff O Staff é pra poder usar as magias Mas eu não sou mago Eu sou guerreiro Vamos de machadão Over Nossa, que loucura Ele dropou um cinto Eu vou me equipar aqui Já vai ficar melhor pra nós A Great Sword foi massa, hein Mas... A missão era essa Go deeper into the Silver Cave Ah, tem um negócio aqui Ah, voltou aqui pra cima Isso aqui era um objetivo bônus, eu acho Então quando tiver essa... Essa escadinha verde É pra gente ir lá matar um bicho Que vai dar um objetivo Além Agora a gente tem que achar Esse tal desse Demo Vamos lá O ataque básico do machado Cara, ele é... Unstoppable Ah, mas eu acho que eu ainda Prefiro a Great Sword, mano Porque o... Vou pegar essa bota O machado é da hora Mas tem hora que ele ataca... Ele ataca reto no chão Aí quando ele ataca reto assim Rola Tem hora que ele simplesmente trava No meio dos bichos Até aí não tem o que fazer Aí a única alternativa É rachar a cabeça deles Pra poder Nossa 271 Agora doeu, hein Mace O Elm Pode ser melhor Tem que ficar filtrando O que a gente vai pegar, né 37 Force Shield Vou equipar ele Porque deu Force Shield Não sei... Não sei o que é esse Force Shield ainda Tô... Eu tô com a armadura Da hora que eu tô com a armadura E chega no capuz Eu tô com um capuzinho de... De rug Opa, Emerald Thundestrike, hein Thundestrike é cara de nome De skill de duas mãos Vai ser um skill Que a gente vai poder usar Com o machadão Thunder 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 Thundestrike Oh Fala aqui, machado Mano, é isso Não consigo entender Annihilation Annihilation É magia também Olha, velho Mas não dá hora o nome Annihilation Tipo, aniquilação Eu acho que eu quero criar um major Logo, logo eu vou criar, mano Mas agora que nós escolhemos o guerreiro Vou com isso aqui até o final Pra ver como é que é a build Como é que ele fica Se comporta no late game E tal E aí depois, futuramente A gente cria uma classe nova Mais um Elma E aqui essas fendinhas do... Do biquíni E ali tem outra escada ainda Pra gente descer E matar mais um bicho É da hora Dá pra farmar aqui Só que o vídeo vai ficar de 5 horas Se eu posso esquipar, né Também Ó, uma Greatest Sword ali Azul Eu preciso mais de poder Eu preciso mais de poder Eu preciso mais de poder Azulzona 15 ou 25 O outro Machado é 15 ou 34 E tem mais um monte de bônus, né É, mano Vamos ter que fazer Vamos lá Que o beta Não sei o que Vai que a gente dropa Meu chest já tá ótimo Um chest douradão Tentar ir um pouco mais rápido Optimization Pegar um goldinho ali O bom que a gente tá aguentando pancada Olha o tamanho do escudo Que tem na nossa vida A gente pode agrar um pouco de bicho Depois E como a gente tá batendo neles Um pouco mais Rápido A gente pode fazer só isso aqui, ó Entendeu? O foda é a hora que aparecer o boss Aí, lascou Balsão Vou abrir ele aqui também Só item Branquinho Achamos Nossa Mas deu até dó Esse deu dó, hein É Eu peguei um item Que não precisava E o elminho 38 Esse aqui tá melhor Tem que ter um botão pra Pra dropar os itens, né Vamos equipar aqui Um pouquinho de Calma aí, gente Ih, apareceu outro Ataque básico Ó, ataque básico Tá dando 81 de dano Tá da hora Nossa Cri todos esses 39 Eu tô aqui Mó viajando no dano Achando que é muita coisa Mas Depois Quando a gente tiver Que o personagem Level máximo Quero nem ver Quando isso aqui Deve bater milhões Oh yeah Avenger Avenger É nome de skill Diggers Diggers, bows and pistols Cadê as skills de machado De duas mãos Cadê? Tá difícil de dropar Ó Peraí O que que é isso aqui? Uma pistola Bom, como eu já peguei o machado Eu vou pegar esse aqui agora Não, eu deveria ter pegou Nossa, mosquei, mano Bleeding Edge Por falar em Bleeding Edge Eu tô querendo trazer um jogo Pro canal aqui Que chama Bleeding Edge With Melee Weapons Boa Ah, 8 a 10 de dano É one hand Eu devia ter pegado Aquela two handed sword lá Bom, agora a gente vai equipar Ases O bagulho aqui, né Pá Confirma Tô full Ferocidade Mas na hora que o bicho pegar Eu acho que eu vou tomar na cabeça Eu quero esse aqui Rage Cust Reduction Isso aqui é bom Rage Cust Reduction Porque a gente consegue ficar Dando mais aquele machadão Que bate no chão lá Então Top E aqui eu vou equipar A minha skill No 1 aqui A primeira skill Que a gente vai poder Bleeding Edge Eu vou trazer um jogo No canal aqui também Chama Bleeding Edge Tá, gente Bleeding Edge Não sei se vocês já ouviram falar Mas o jogo é massa Beleza Equipamos O que que ela faz? Não sei Não tá fazendo nada ainda Mas fizemos a missão ali Agora vamos escolher Baixo ou cima Tem que encontrar o Dan Cadê? Onde você? Onde você, Dan? Se ligaram? O que que eu tava falando? Que eu queria uma skill de Queria uma skill de melee Tem fúria Cara, eu vou usar ela aqui Nesses bichos demais Ela dá uma volta Mas eu acho que tem como Upar ela pra ficar dando Várias voltas Em volta do cara O bicho fica dando Um poison chato Opa Outra Bleeding Edge Será que você equipar duas Ele dá duas voltas? Mentira Tô zoando Quebrar essas coisas Dá um goldinho Olha Tinha um baú aqui Na camufla Pegar esses powder Depois a gente vê Como é que a gente vai equipar Nossa Cara, eu tô travado No meio dos bichos Oh yeah Level 7 Cadê esse boneco, mano? Não está acontecendo Eu preciso de agilidade Eu vou ter que colocar lá Um ataque speed Alguma coisa Fala que é Skill de Ah, quando ela é vermelha Ela é de melee weapon Quando ela é de outra cor Ah, agora Mano Devia ter manjado isso aí Faz tempo Aqui, ó Ó, temos duas Pegamos duas skills de melee Tá começando a melhorar Vamos colocar aqui então O Tracker Reach Aqui Não tem mais nenhuma de melee A outra é Padaguinha Beleza Já temos duas skills Já podemos colocar aqui mais Agilidade Spell casting E attack speed Tem que aumentar um pouco Meu attack speed Tá meio foda Não dá pra ir mais Beleza Olha, essa skill da poupar A skill do machadão Dá pra poupar aqui Faz tempo, gente Eu tô moscando Aumento crítico O custo Diminui E aumenta o dano da arma Em 25% Acho que critical hit Eu acho que é mais da hora Pra gente poder explodir os caras, né Vamos deixar assim Let's deixar assim Esse machado é legal Pra ele poder bater em área Nessa turma Ó Ah, mas eles foram muito Muito rápidos Já mata quase todo mundo Num pulo só Ah, eu tenho um Get over here Get over here Virei um scorpion O dois ali é um Chega aí, mano Ó, vou usar aqui, ó Uou Hihi Interessante A gente puxa e dá a pancada Às vezes pra tirar o bicho De cima do poison Também, né A gente pode upar Essa habilidade aqui já Vamos ver o que ela tem 40% de dano Status Chance score Status Aument Não sei o que é isso Dano, né Vamos Focar aqui Numa coisa Que a gente sabe Que funciona Aí, ó Uma rodadinha Ela já arrebenta A boca de todo mundo Subiu pra 349, cara Powerful Tem uma turma pra matar Dá pra fazer o... Haha, morceguinha Agora você acha que vai escapar? Eita Tamo chegando no boss Acredito eu Manos Agora a gente encontrou o NPC O NPC vai matar a gente Matar alguém Caralho, ele tá Launch Launch event Man É o mesmo boss do primeiro, parece Só mudou a cor Ele sumou na galerinha Normal Ele tá stunado Rola É, o mesmo boss do primeiro Só que agora ele ficou Meio encorpado, né Mas acho que tá safe Nossa, tá safe Tô preso Tava preso, cara Mano Esses bichos Eles não deixam a gente Passar pelo Nem é o dano O problema deles O problema é que A gente fica enroscado Olha aí, meu Olha aí, dropou uns Negócio aqui da hora É um Dust Eye Eu sempre gostaria de ouvir That one Battle X Nossa, deixa eu jogar Meus itens Meus itens azul Fora Agora a gente vai pegar Uns itensinho Meio amarelo Ali, né Acho que ele tem Maior valor de troca No mercado Small Will Power Potion Ó, temos uma poção nova Aqui, W Ah, ela já aumenta Meu poder de Bater nos caras Melee E o Clipper Cooper Não sei o que Que é isso aqui Allow you to customize Your dye Equipment with this color Olha, é uma cor Da hora Dropamos uma cor Pra poder customizar Aqui, o que que temos? Uma pistola com um slot Agora tá começando a aparecer Item com slots Pegamos uma gema Pra gente colocar no slot da arma Beleza, até pouco Vamos lá descobrir o joguinho Manos A Great Sword 18 a 33 Eu vou equipar ela Porque eu gostei mais do Nossa E olha que bonitona Mano Ela ainda brilha Cara Os efeitos desse jogo Estão cada vez mais Mais interessante E a gente tá level 8 ainda Level 8 Vocês sabem o que é isso? Level 8 Então É isso Que a gente tá Vamos colocar aqui o O trem E depois a gente vem Coloca essa aqui Não tem dois pontos? Tem um ponto só Triste Triste A gente ia fechar tudo Nesse vídeo aqui É... Report to Thunderbird Farmed Stormfall Using Town Portal Então a gente vai fechar aqui Manos Indo pro portal Indo pra cidade Pra reportar pro cara E depois a gente faz Mais um farm da hora Começa a upar Pega mais monstros Libera mais skill E vai assim por diante Nesse jogo aqui Que tá sinistro Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like Se você puder Se você não for inscrito No canal Considera se inscrever Manos Porque a gente tá postando Vídeos aqui De WoW Todos os dias Às 10 horas da manhã E a gente posta também Outros joguinhos E lembrando que eu vou tentar Trazer Bleeding Edge Também pra gente aqui Porque é um jogo muito foda Beleza? Abraço Tamo junto Valeu